Eu sou a alegria do meu peito Todo mundo perco, eu sou a batalha A batalha do rio, a batalha do rio Eu vou bater a diva Quero vencer a batalha do rio A batalha do rio, sem a batalha do rio Escuta ele, não tá voltando Porque eu vou arrepiando Pra moeira, vou jogar Mas eu vou cantar A alegria do meu peito E como meu peito Eu sou a batalha E tem gente que diz que é a batalha Eu quero remontar Do seu dia a dia A batalha do mundo pega o bem Não importa quem A batalha é família Não importa quem Eu quero remontar E eu vou jogar Mas eu vou cantar Tem a alegria de um meu peito, de fogo no peito, eu sou a batalha Tem a batalha, tem que ter coração, tem que ter ação, tem que se dedicar A alegria não se desistir, se você ficar bem, melhor eu vou ficar Escuta aí, birimbal tá tocando, meu corpo não arrepiando, capoeira tô jogando Alto, eu tô cantando, tem a alegria de um meu peito, de fogo no peito, eu sou a batalha Escuta aí, birimbal tá tocando, meu corpo arrepiando, capoeira tô jogando Alto vou cantar, que na alegria e no meu jeito, de globo no peito, eu sou a batalha